A CIDADE NO BRASIL 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 Vamo ali, vamo ali Vamo ali, vamo ali Vamo ali, vamo ali Tac longzinho Amarado pra carreira e soledade Ela é a nossa cruz, mas quando a gente junta É nós, que fechamos em nós Que todo o movimento É a nossa cruz, mas quando a gente junta É a paz, que faz o terminal Só vai embora quando a gente junta É a nossa cruz, mas quando a gente junta É nós, que fechamos em nós Que todo o movimento É a nossa cruz, mas quando a gente junta É a paz, que faz o terminal Só vai embora quando a gente junta É a paz, que faz o movimento É a nossa cruz, mas quando a gente junta É nós, que fechamos em nós Que todo o movimento É a nossa cruz, mas quando a gente junta É a paz, que faz o terminal Só vai embora quando a gente junta É a nossa cruz, mas quando a gente junta É a nossa cruz, mas quando a gente junta É a nossa cruz, mas quando a gente junta É a nossa cruz, mas quando a gente junta É a nossa cruz, mas quando a gente junta É a nossa cruz, mas quando a gente junta É a nossa cruz, mas quando a gente junta